A CIDADE NO BRASIL Pois então vai se deitar Eu quero saber se a Marina está melhor E se ela está precisando de alguma coisa Quem? Marina Não é Marina, é Madame Stein Para mim ela é Marina E vai continuar sendo até que ela mesma me proíba Eu quero falar com ela Ela pode estar precisando de mim Atrevida E quem neste mundo pode precisar de você? Nem mesmo os animais da fazenda devem estar sentindo a sua falta Eu vou falar com ela Você não passa daqui A sua marinha A sua delicada amiga Está chorando entre lençóis de linho E vai ficar lá Sozinha É o que vamos ver Salpete 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL